A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso de vandalismo em ônibus escolares da Prefeitura de Poço Fundo, no sul de Minas. O crime foi no dia 27 de fevereiro deste ano. Vários vidros de janelas, portas dos veículos foram quebrados. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que uma criança de 10 anos de idade teria sido responsável pelos danos em 7 ônibus escolares. A criança teria usado um martelo de emergência que fica dentro do veículo. Ainda de acordo com a polícia, outras duas crianças presenciaram o vandalismo. O caso foi encaminhado para o Ministério Público para análise, já que o órgão é responsável pelas medidas específicas de proteção da criança e do adolescente.